Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje a gente vai aprender a como subir uma aplicação simples no EKS, uma aplicação que vai executar aí em Docker, né? Só que com o Kubernetes administrando isso aí, que é o nosso orquestrador, né? Para isso a gente vai precisar do Terraform instalado na máquina, né? Para subir nossa infraestrutura através de código. Precisaremos de um usuário CLI com as devidas permissões para fazer isso. Caso você não queira limitar totalmente, você pode usar a permissão de Administrator da AWS. Não é boa prática, mas só para facilitar o acesso da turma aí para fazer esse laboratório. Vamos lá, vou explicar um pouquinho sobre a nossa aplicação, pessoal. Quando você tem um cluster, a gente vai mostrar para vocês aqui o código por trás de toda a infraestrutura, né? Que vai ser o código Terraform. Aqui, ó. No main a gente vai ter a nossa região, que eu setei, que é Norte-Virgília. E a nossa chave, profile, que é a chave do seu usuário. É a chave do seu usuário CLI que você configurou. No cluster EKS.TF, nós vamos perceber que eu estou puxando o módulo Terraform. Aqui é o nome do nosso cluster. E a versão 1.27, que é a última versão, habilitando o endpoint público para o cluster. Mais uma vez, retorno a falar. Isso aqui talvez não seja uma boa prática para o seu dia a dia, para o seu caso de uso, né? Mas isso aqui é para fim didático mesmo, só para adiantar o nosso processo. VPC ID. Você vai pegar o VPC ID da sua VPC, né? O ID da sua VPC. Das suas subredes. Aqui eu setei as minhas subredes públicas apenas, né? E aqui está setando sobre o nosso Node Group. Eu vou subir com a T3 médio e tal. Aí ele vai subir para a gente setando já uma role, que é essa aqui do SSM, Instance Core. Ele vai puxar no modelo blue-green também. Eu vou manter isso aqui. Bem legal essa funcionalidade. E aqui você pode colocar suas partes de tag, da forma que você bem entender. Aqui eu setei meu usuário, que eu criei lá para autenticação do usuário na hora que for logar. Fazer a autenticação do token do kubeconfig. Então vamos lá. Vou dar um CTRL, aspas simples aqui e já vou... Deixa eu até fechar esse carinha aqui e este aqui. Vamos abrir um novo aqui. Eu estou utilizando, no caso, o WSL, rodando com o Ubuntu. Dá para vocês fazerem de diversas formas também. No caso aqui é um Linux, né? O primeiro passo lá, eu esqueci de comentar, é baixar esse repositório, né? MyApp K8S. Vocês vão notar aí que a gente tem os arquivos TF e os arquivos de configuração, né? Para isso vamos rodar um Terraform init. Ele vai começar a baixar os repositórios do Terraform, módulos, para a parte de integração. Aí, feito isso, pessoal, eu não vou rodar um Terraform pleno aqui para a gente ver o que vai planejar a execução. Eu já vou rodar um Terraform apply e a gente vai esperar alguns minutos até subir a nossa infraestrutura, o nosso cluster com o nosso node group e vamos seguir os próximos passos. Mas enquanto a gente vai rodar o nosso Terraform apply, menos menos autaprove, para ele não perguntar se quer executar ou não, já ir direto, Eu vou mostrar para vocês o nosso deployment, né? Deixa eu abri-lo aqui. Deployment aqui, vocês vão ver aqui, tipo, deployment, o nome da minha aplicação, né? O template, a nossa spec, que é um container que vai puxar, por sua vez, uma imagem, a última, com a última tag, né? Da imagem WordPress lá do Docker Hub, certo? Aqui, ó, até terminou aqui o Terraform init, iniciou. Está bem inicializado, agora vamos rodar o Terraform apply, menos menos autaprove. E ele vai iniciar lançando esses recursos para nós na AWS. Lembrando que você vai precisar da sua chave aí com as devidas permissões. Nesse tutorial, eu não vou ensinar como configurar uma chave CLI e como instalar o Terraform. Isso aí a gente consegue puxar bem tranquilamente no Google aí, tem tutoriais no YouTube também. Mas aqui eu estou fazendo o quê? Estou puxando a imagem do WordPress, a última versão, lá do Docker Hub, que, por sua vez, será exposta na porta do container, na porta 80. E o service, pessoal? É como que eu vou expor minha aplicação? Uma vez que eu coloquei para rodar, subi meu cluster, conectei no cluster lá e criei o deployment, eu vou precisar criar o serviço que vai conter a minha aplicação. No caso aqui, eu vou expor na porta 80 e vou expor com um tipo de load balance, né? Vou expor com um load balance. Existem diversas formas de fazer isso, de expor sua aplicação. Isso aqui é apenas um dos exemplos, né? Olha lá, a gente viu que já começou a criação do nosso recurso. Ele vai lançar 51, né? Não lançou nenhum ainda, ele vai dar início. Aí a gente vai expor com o nosso load balance. Vamos voltar na tela anterior aqui. Aqui tem uma forma de fazer também manual, clonar o repositório, configurar a chave CLI, tem as formas aqui. Você vai precisar do kubectl instalado na sua máquina, que tem a doc da própria AWS para você fazer essa instalação. Se porventura, nesse exemplo aqui, a gente está usando a VPC padrão, certo? A nossa VPC default, que por sua vez somente subredes públicas que existem nela, né? Mas se você quer subir uma VPC já para você montar sua estrutura, para subir o cluster AKS, você consegue fazer através do CloudFormation. Aqui tem um passo a passo. Aqui tem um link também. Aqui tem algumas coisas que eu setei aqui para fazer manual, mas no nosso exemplo, hoje a gente está fazendo já com o Terraform, que ajuda muito. Mas dá para fazer manual também. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai voltar aqui no passo 6, que é conectar ao nosso cluster, né? E atualizar o arquivo de configuração kubectl com as informações do nosso cluster, que vai ser o quê? O comando AWSKS, você está na região que é Norte Virgínia, e o nosso nome do nosso cluster, certo? Deixa eu já até abrir aqui. Puxar o terminal aqui para o lado de cá. Certo. Estamos aqui na nossa pastinha. O Terraform ainda está lançando os recursos. Eu vou pausar esse vídeo aqui, e quando ele terminar de lançar os recursos, a gente retorna. E aí, pessoal, a gente retorna aqui agora. Demorou uns 15 minutos, uns 15 minutos mais ou menos, para poder subir esse cluster. Ele trouxe um warning para nós aqui, falando que o argument is deprecated. Falando sobre o módulo aqui. É, falando um pouquinho do main.tf. Linha 392. EKS add on. Só que ele retornou esse warning aqui, mas subiu para nós, né? A gente pode verificar. Vamos logar aqui, ó. EKS cluster. E pronto. Está aqui o nosso cluster. O nome do nosso cluster está aqui. A versão. E como a gente tinha setado blue, green, ele está aqui, ó. Criou um node group. Que, no caso, nós temos dois nós, né? E agora, pessoal, vamos voltar aqui o nosso repositório. É... Connect all cluster. EKS para atualizar o arquivo de configuração. Cubconfig com as informações. Que é... Eu já até copiei esse comando aqui para o nosso terminal. AWS EKS passa a nossa região, que é a Norte de Virgínia. E o nome do nosso cluster, my cluster. Vamos dar um enter. E muito bom. Ele criou lá a autenticação do nosso cluster. Os arquivos de configurações já dentro do barra root.cube.config. É... Kube.ctl. Get nodes. Vamos ver se a gente consegue ver os nossos node groups. Nossos nodes groups estão aqui, certo? Que são aqueles dois que a gente viu lá. Vamos voltar aqui. É... Preparar a aplicação. Isso aqui, no caso, a gente já tem, né? Que é, ó. Crie os arquivos de manifesto YAML para recursos Kubernetes necessários. Como implantações, né? Que é o... Que no nosso caso a gente vai usar o... É o... Implantações, service e ingress. No nosso lab a gente vai usar só o deployment YAML e o service. É... O deployment YAML para a nossa aplicação e o service para a configuração do serviço da nossa aplicação. Igual eu comentei anteriormente. Que é pra falar um monte de como que a gente vai expor, né? Vamos aplicar. Uma vez que eu já tô logado ali no meu... Na minha máquina Linux. Já tô dentro do meu repositório. Onde eu tenho aqui o meu deployment YAML. Eu vou aplicar. Cube.ctl.apply-f.deployment.yaml. Ok. Nosso deployment foi criado. Certo? Verificar o status agora da implantação. Cube.ctl.get.deployments. Minha aplicação. Aqui. Que eu acabei de implantar. Vou limpar a tela aqui. Vamos ver. Verificar a implantação e os pods em execução. Isso aqui é bem legal. Vamos lá. Nós vamos ver os nossos pods. Olha lá. Já a nossa aplicação tá aqui. Um de um. E já está running. Certo? Agora a gente vai habilitar o nosso service. Certo, pessoal? A gente vai habilitá-lo aqui. Certo? Certo? Vou copiar aqui. O nosso service.yaml. Ele nada mais é do que o carinha que eu até mostrei pra vocês. Que vai utilizar o load balance expondo na porta 80. E como que eu sei que realmente funcionou? Eu vou expor pra ver o getServices. Vamos obter os nossos serviços que a gente acabou de criar. Certo? E olha que massa. Retornou pra nós aqui o ID do nosso load balance. Certo, pessoal? Expondo na porta 80. Load balance. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou no navegador. Como eu comentei que era um WordPress. Espera aí. Copiar e colar. Vamos esperar um minutinho, que eu creio que demora uns minutos para iniciar, né? Para subir. Vamos esperar uns minutinhos, que ela vai subir. Olha só. Olha o nosso WordPress aí, pessoal. Certo? Aí você pode fazer toda a parte de configuração aqui. Subir com a língua que você quiser. Seu idioma preferido, né? Seu idioma preferido. Então vamos lá. Recapitulando, pessoal. A gente subiu toda a nossa infraestrutura com Terraform. A gente subiu o cluster, né? Aí tá aqui o nosso código, né? E subiu com um deployment blue green. Dá pra fazer de outra forma. Subi só um node group específico. Dá pra fazer assim também. E toda a infraestrutura a gente subiu com o Terraform. Aí o que a gente fez? A gente precisou do nosso arquivo deployment aqui. Especificando a nossa aplicação. Você poderia ter setado outras imagens específicas aqui. E o nosso service, que é pra falar que vai expor com um load balance no navegador na porta 80. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima!